Fala galera, estamos aqui para mais um super evento no... Ó caraca, me mandaram convite agora, bem na hora, atrapalhou aí Samuca, atrapalhou a minha intro cara. Capaz, vou aceitar ali aqui, beleza. Bom galera, a gente tá aqui no evento do Prelude Realismo e dessa vez a gente tem aqui um grupo de Xantongossauros e um grupo de Triceratops ao qual a gente vai fazer uma épica migração em meio a vários carnívoros que existem aqui no meio da ilha. Bom, a galera tá chegando agora, Xantongossauros e também Triceratops e vamos ver se a gente vai conseguir chegar, né, no nosso objetivo. Vamos ficar aqui esperando, daqui a pouco eu tomo água e como e a gente já vai. E começou o evento aqui, já tem uma carcaça de Tiranossauro Rex aqui, coitado. E eu fiquei para trás, infelizmente, porque eu tava dormindo. Aí quando eu acordei a galera já tinha ido. Agora tô bem para trás aqui, mega cansado. Ê, beleza galera. A gente vai ser caçado aqui, com certeza. Pelo menos não tem nenhum carnívoro de grande porte aqui, senão já era pra mim. Olha lá na frente, estão tudo lá e eu tô aqui atrás. Por favor, alguém me espera. Vou mandar um socorro aqui, ó. Aí ó, mandando socorro aqui. Ninguém tá nem aí, só o Trike. Muito obrigado, Trike. Mas infelizmente a gente não pode se ajudar. Eu vou subindo aqui bem de boa. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou caminhando, aproveitar, né, que não tem nenhum predador aqui. E provavelmente eles vão ter que deitar em algum momento. Então vai ser bom pra gente poder se aproximar. É uma boa ideia. Olha só quem é que veio aqui me buscar. Minha família deixante. Aê, muito obrigado, galerinha. Valeu por voltar aqui. Tem um Rex aqui do lado. Nossa, vambora. Aí ó, aê, valeu. Fizeram até dancinha pra mim. O Rexinho aqui do lado. O problema é que agora eu tô muito cansado, né. Olha, isso que dá, galera. Dormir demais, né. Não tem um despertador aqui. E o Rex tá bem do meu lado. Então eu vou ter que ficar de olho nele. Não sei se ele vai querer atacar porque ele não sabe, né, que eu tô cansado. Eu seria um alvo fácil pra ele se ele soubesse. Só passava e me atacava. Agora também eu tô com os outros chants aqui. Então dificulto um pouquinho pra ele. Ó, tá próximo. Ó. Não deu ameaça. Cuidado pra não cair aqui e quebrar a perna. Aí sim. Tá, ele tá ali atrás. Opa. Opa, tá agachado. Ai, galera. Ai. Socorra aí, pessoal, por favor. Ó. Mandei ameaça pra ele de novo. Ok. Ó o velhinho ali, ó. Tá bem perto. Tá. Ok, cruzou pra lá. Eu acho que ele vai atrás dos Triceratops. É mais fácil, né, dele caçar, no caso. Nossa! Tem outro Tiranossauro Rex aqui, véi. Olha aqui na frente. Eles tão caçando os Trikes mesmo. Eita, me embolorei aqui. Pera aí. Aí, ó. Pronto. Caraca, quase... Pegou ali, ó. Nossa! Tadinho do Trike. Infelizmente não tem como ajudar, porque é um Triceratops de outra espécie. Então a gente vai ter que só cruzar reto e deixar os T-Rex devorarem ele. Coitado, velho. Ficou ali, ó. Tá caído já, ó. Tá, ok, galera. Recomponha-se. Vamos respirar. E vamos prestar atenção. Vamos indo. Tá recém no começo aqui. Eu já vi Diganotossauro passando lá de longe. Acho que vai escapar dos meus olhos, Diganotossauro. E não é que eu estava certo. Só que são três Diganotossauros ao invés de dois. Estão ali tomando água. E a gente finalmente conseguiu chegar aqui na manada. Olha que maravilha. Vamos ficar bem aqui na esquerda. Todo mundo aqui de boa. Caraca, muito legal, galera. E olha os Rex aqui. Pelo menos é só um. Eu acho que esse aí não faz parte daquele grupinho lá que tá lá atrás. Na verdade é daquele casal, né? Não é grupinho. Ó, mandou ali um grunhido. Mandei uma ameaça pra ele. Ok. Mandou amizade pra mim. Beleza. E os Diganotons estão do outro lado ali, ó. Talvez os Diganotons vão querer caçar os Triceratops. Até porque, como eu falei antes, é muito fácil, né? Tipo, não é muito fácil. É mais fácil caçar Triceratops do que Xantungossauro. A gente tá bem aqui, ó. Não tô machucado. Tô aqui sem pulso. Pera aí que eu vou voltar. Os caras voltaram pra me ajudar. Então eu vou voltar pra salvar aqueles dois Shants. Não que eles precisem, né? Mas vai saber. Ih, foram lá atrás do Triceratops mesmo. Coitado. Caraca, já era. É o fim. Queria avisar que já era. Olha só. A gente está aqui avançando um pouquinho mais à frente dos Triceratops. Mas já chegou dois Tiranossauros Rex. E também dois Diganotossauros vindos da floresta. Eles vieram do nada. E a gente tá aqui. Todo mundo juntinho. Estávamos esperando um que tava mais pra trás aqui. Agora já dá pra avançar tranquilamente. Vou mandar uma ameaça. Eu já tô meio recuperado aqui, então tá de boa. Ó, eu não sei se o Giga e o Rex vão querer se caçar. Caraca, tem um Giga aqui do lado e eu não tinha visto, véi. Ó. Mandei ameaça pra ele. O outro ameaçou também, beleza. São dois Diganotossauros e dois Rex. Eu tenho que cuidar porque eu não posso tomar um ataque lateral aqui dos Gigas. Então tem que ficar de olho. Vamos ver, ó. Ó o Rex bem pertinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma andada aqui mais pra cá. Pronto. Caraca, ele tá muito atrás de mim. Ele tá muito atrás. Dá vontade até de virar e dar um ataque nele. Só pra dispersar ele, pelo menos. Pra ele achar que a gente não tá dando bobeira. Ó, ele tá bem pertinho. Calma. Tem alguma coisa aqui do lado que eles estão gritando e olhando. Eu não tô vendo nada. Meus olhos dessa vez não estão funcionando. Só tô olhando pro detrás aqui. Porque ele pode me atacar a qualquer momento. Ó os dois aqui do lado. Um já mandou a cabeçada. E eu acho que eles só tão observando. Um ameaçou, beleza. Ai, dá vontade de dar um corridão nele, sério. Ó, vou dar só uma corridinha. Ó, ó. Aí, ó. Pronto. Só pra ele ficar esperto. Aí, só pra ele ir pra lá. Não é pra ele se aproximar tanto. Caraca, momentos de tensão aqui. Por enquanto... Por enquanto tá tudo tranquilo. Opa. Parece que o pessoal aqui tá no reboliço. Porque... Ó, deu pisão ali, ó. Tem alguma coisa aqui. Será que são os rex? Eles poderiam ter perdido a gente no meio da floresta, né? Já que tá bem escuro. Mas... Não sei. Pode ser outra coisa. Olha o rex saindo ali do escuro, véi. Nossa, o cara tá me seguindo aqui bem atrás de mim. Sério, dá vontade de dar uma cabeçada nele. Vou me virar até. Tem um chantinho preso aqui, ó. Coitado. Tá preso na árvore. Vamos proteger ele. O cara entalou. Ó, isso que dá. Ficar se alimentando de folha direto. Aí, eu falei pra emagrecer, fazer uma academia. Aí, vambora. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Ih, rapaz. Os chantys estão voltando aqui correndo. Nossa! Derrubaram aqui um rex, véi. Eu nem vi. Só escutei um pisão. Mô, eliminou ali o rex de uma maneira sensacional. Talvez, o rex, sei lá, tava machucado, ferido já. E aí, o chute só deu um pisão e finalizou ele. Caraca, galera. A gente nem viu. Simplesmente foi eliminado. Eu estava deitado aqui, bem tranquilo. E acabou de chegar dois espinossauros. Bem aqui na minha frente, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Só que eu não tô vendo eles mais. Ih, opa, sumiram. Estavam por aqui, ó. Ó, tô ouvindo o pisão deles. Aqui, ó. Ó, toma. Já dei aqui uma cabeçada pra afastar um espino. Beleza. Cês viram, né, galera? O perigo está novamente aqui com a gente. Eu acho que talvez eles vão expulsar o rex. A menos que eles queiram caçar nós. Né, os dois. Deve depender deles. Acabou de amanhecer aqui. E agora vocês podem ver os dois espinossauros que estão seguindo a gente ainda. Também tem o tiranossauro rex que acabou de chegar do meio do mato. Galera aqui deu um grito. Vão gritar também meio atrasado, mas tudo bem. Aí, ó. E olha os espinos aqui, ó. Ó, dando bobeira. Toma. Aí. Afastei. Beleza? Ó, ó, ó. Qual é que é, cara? Vai ameaçar outro. Os caras ficam colados na gente e não quer que a gente vá pra cima, né? Hã. E quase que eu tomei uma mordida agora de bobeira. Ó, o rex lá na frente. Ok. Os espinos aqui ainda estão brincando com a gente. E tem... Tinha passado um carnívoro. Olha lá atrás tá ele, ó. É um Alberto, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que é mesmo. E tem também um outro Albertinho ali. E a gente vai seguindo aqui. O rex brincando lá com o Xantunga lá na frente, ó. Tomou mojila. Caraca, tomou um pisão. Foi eliminado. Não! Muito bom, galera. Foi eliminado. Aí. Agora a gente bota pra correr esses espinos, ó. Vamos pra carcaça de vocês lá agora. Tem uma carcaça boa pra vocês. Se bem que os Albertos estão voltando lá, ó. De repente, ficou com a carcaça. Toma. Quase. Beleza, calma. Ó, 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 ó. Toma. Ah, quase acertei, velho. Quase. Ia dar na cabecinha do espino. Ia dar na cabecinha, velho. Ele voltou bem na hora. O que que foi aí, espinossauro? O que que foi? Vai pra carcaça de vocês aí, ó. É isso aí. Olha só quem é que veio do horizonte. A manada de Triceratops. Caraca, vieram do nada ali, do meio do mato. Que legal. E a gente avançando aqui. Bem feliz. Agora os espinos foram incomodar os Triceratops. Tem a carcassinha ali de boa, mas eles não quiseram a carcaça. Provavelmente deve estar meio putrefada, né? Não sei. Que nojo. Que nojento. Acabamos de chegar aqui na travessia. Tem alguns chants ali que estão atravessando. Eu tô deitado aqui. Tem um utinho. Tem um utinho aqui, ó. Coitado. Vou atravessar, né? Vambora. Será que consigo? Eu vou tentar aqui. Eu deveria, na verdade, deitar um pouquinho, né? Pra recuperar o máximo possível. Tem alguns chantugossauros que já estão atravessando lá pro outro lado. Os espinosauros não quiseram atacar a gente na travessia. Caraca, eu achei que eles iam vir. E vamos lá, né? Vambora. Aí, ó. Peguei um impulso. E vamos ir nadando. Bem tranquilo. Primeira leva ali já foi. Agora a segunda aqui com a gente. E tá vindo os Triceratops logo atrás com alguns carnívoros juntos. Ah, vai dar. Vai dar, galera. Vai dar. Olha só. A gente tá aqui no oxigênio, mas tá tranquilo. Já estamos do outro lado aqui. Bem felizes. Tem um carninho lá incomodando os Triceratops. Tá, vamos chegar mais pra cá e deitar. Aí, galera. Estamos chegando na muvuca aqui. Dois Tiranossauros Rex. Acabei de chegar. Cavalaria aqui se aproximando. O Rex nem viu. O Rex nem viu. Toma, acertei. Pegou no rabo dele. Aí, beleza. Calma. Vou girar pra cá. Ele tá machucado, ó. Aí, espantou. Ok. Enquanto isso, tá o Rex ali no meio. Não vai dar pra dar pisão, infelizmente, né? Porque senão... Eliminaram. Caraca, eliminaram aqui. Nossa, vão ter que abandonar, né? Infelizmente. Aí, vão fugir. E eliminaram o Rex também, ó. Caraca. Eliminaram o Rex e eliminaram o Shant. Nossa. E aqui atrás tá vindo os outros Xantugossauros. Ó o Rex vindo, ó o Rex vindo. Cara, calma, calma. A gente já tá saindo aqui, ó. Tem um Xant muito ferido. Tomou aqui várias mordidas. Mandar amizade pra ele. Nossa, galera. Do nada aqui na finaleira. Já tá tendo as muvucas. Tá aí, a gente tem que cuidar porque tem três Giganotossauros aqui também. Além destes tiranossauros Rex. Tem um Alossauro do outro lado que ele tá ameaçando. Acho que todo mundo quer a carcaça. Vou deitar aqui e me recuperar um pouquinho. Acabou de chegar aqui um Giganotossauro correndo no meio da galera. Cadê? Aqui, ó. Tô vendo ele. Vambora, vambora. Não! O pisão. Cara, o homem me acertou. Aqui, ó. Ó, vou dar o pisão, vou dar o pisão. Calma. Tô colado nele, tô colado nele. Aí, vou derrubar. Tô atrás dele aqui, ó. Aí, vai cair, vai cair. Calma aí. Não! Ui, pegou em mim. Calma. Ele tá cansado, galera. Já tá cansado. Tá no meio aqui da galera. Caraca, ó. O que que tá acontecendo? Aí, derrotei. E quase tomei o pisão aqui, ó. Na verdade, tô bem cabeçado e pisando todo mundo, né? Mas, consegui sobreviver. A gente já conseguiu se afastar aqui do giganotossauro que a gente derrotou. Vamos deixar a carcaça agora pra outros predadores que estiverem seguindo a gente. Mas, claro que pode ter mais predador aqui na frente. Mas, a gente tá indo, ó. Já estamos chegando. Travessar aqui esse riozinho. Vou ter que cuidar pra não cair aqui, ó. Caraca, bem do lado. Tem um shunt filhote com a gente. Eu nem tinha visto isso. Peraí. Ah, achei que tinha ouvido algo. Não. Ah, é um shunt. Ok. Caraca, tensão aqui, velho. Já tô nervoso. Eita, nossa, velho. Apareceu um Rex aqui do escuro, velho. Eita. Eu tava subindo a montanha e ele ia pra trás por causa do barulho. E era um Rex. Aí, toma a cabeçada, Rex. Já quebrou a perna. Nossa. Aí, tomou. Caraca, agora ele entrou no meio da roda punk. Aí, tomou ali. Olha, dei uma cabeçada nele. Mais uma. Esse Rex tá loucaço, velho. Toma, eliminei. Aê, mais um que a gente elimina. Grito da vitória. Tem que ter, né, galera? Esse herbívoro aqui, ó. Tem que gritar mesmo. Aí, tô com a perna quebrada. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. 13,25, tranquilo. Mas, 13 de dano ali que a gente tomou com a perninha quebrada. Só deitar aqui, ficar recuperando. Obrigado, galera, que voltou. Foi literalmente do nada. Então, olhando pra cima, olhei pra trás o Rex. Foi isso. Aí, vocês já viram o que aconteceu. Acho que, olha, hoje, hoje é um dia de caos. Finalmente, galera, conseguimos chegar aqui no final do evento. Saca só a galera que tá chegando ali. Os Triceratops também. Não chegaram muitos Triceratops. Pelo que parece, quatro sobreviveram. E a gente aqui conseguiu chegar sem salvo. Um pouco machucado devido às batalhas. Mas, pelo menos, estamos bem aqui. Vamos nos juntar todo mundo. E, de repente, vai rolar aí um PVP de Trike versus Shunt. Será? Vamos ver. Aí, galera. Vai começar aqui a batalha contra os Trikes. Vamos lá, então. Eu já estou aqui preparado o evento final. Quatro Trikes contra toda essa galera de Shunt. Pra fazer o quê, né? Vamos lá. Intimidando aqui, ó. Ó, intimidando. A gente já tá de boa. Caraca! Foi, 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 foi. Nossa! Voltamos pra correr. Ó o Shunt aqui, ó. Eita, nossa! Aí. Já dei aqui um, uma cabeçada. Ó, ó. Aí, acertei. Tá vindo aqui. Toma! Pegou. Quase, galera. Quase. Tô tomando socorro. Não! Quase tomei. Ali, ali, ó. Aqui tá ele, ó. Olhando pra mim. Tomou já umas ali. Já derrotaram alguns Trikes. Só tem ele agora, eu acho. Tomou pisão. Aí, caraca. Tomou uma carreirinha. Tá vindo, tá vindo. Ah, eu achei que ele ia vir. Aí, ó. Toma, toma, toma. A roda punk nele. Tá todo mundo se dando cabeçada e tudo aqui. Ó, tem mais um Trike vivo ali, ó. Ó, vamos tentar chegar aqui, ó. Ele derrubou, ó, caraca. Aí, acertei. Beleza. Afastaram ali. Ah, esse aqui vai cair, galera. Já era. Caiu. Beleza. Só tem aquele Trike agora. Contra toda essa galera desse gente aqui. E ele tá se afastando ali, ó. Pelo visto. Fim da batalha. Só sobrou um Trike, né, coitado. E, bom, agora sim. Espero que vocês tenham gostado. Mas, valeu a todos. Não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até mais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho